Como forma de incentivar a atualização da carteira de vacinação com todos os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização, foi realizado o Dia D em Pato Branco. A ação abrangeu a campanha já vigente da Covid-19 e da influenza, além das vacinas de rotina. A praça foi movimentada pelo tema saúde, com a presença do Zé Gotim e da Maria Gotim animando a comunidade e chamando para vacina. O casal Nelson Gonçalves e Dona Terezinha vieram à praça colocar a vacinação em dia. Depois de uma certa idade, eu não quero revelar qual, mas você já percebeu, é preciso, é necessário que nós nos defendamos através da vacina contra todas essas influências que acontecem por aí. Saudáveis, caminhando junto e tomando vacina junto também. Recomenda para todos aí tomar vacina e deixar de ir. Importante, sim. Vacinas comprovadas e eficientes. Lembro, no ano passado, o Pato Branco atingiu um índice de cobertura vacinal acima dos 70%, mas o ideal é chegarmos aos 95%. Neste momento, a campanha de vacinação em Pato Branco já atingiu uma cobertura vacinal de 14%, mas durante toda a semana, as unidades de saúde estarão abertas no horário comercial para vacinar a população. O bom mesmo é a gente atingir os 95%. Essa é a nossa meta, o nosso ideal e a gente precisa buscar isso para fazer uma cobertura da vacina que atinja, como você disse, a gente não usa essa expressão de rebanha. É, mas que a gente consiga atingir um percentual que dê a segurança de imunidade, vamos dizer assim, para as pessoas. O Dia de Conscientização é uma ação conjunta das autoridades de saúde em âmbito federal, estadual e municipal. A chefe da 7ª Regional de Saúde, Márcia de Carvalho, falou sobre o esforço do Estado no aumento da cobertura vacinal do Paraná. Nós vamos estar percorrendo aí toda a nossa Regional de Saúde, a equipe da Regional, né, para levar o nosso apoio para as equipes, mas também para conclamar em nome do Estado do Paraná, né, do nosso secretário Beto Preto, do governador Ratinho Jurno, para que nós possamos aumentar essas coberturas vacinais tão importantes. Itacir Bonato, de dois vizinhos, aproveitou que estava em Pato Branco e tomou a vacina contra a gripe. Ele destaca que sempre teve o cuidado de deixar sua carteira de vacinação em dia. Graças a Deus, até hoje, sempre protegido, no tempo da Covid aí eu fiz três vacinas e a da gripe agora, todo ano eu faço também, né, Isso aí torna a gente assim um pouco de... previne, né, para você não pegar tantas doenças que o mundo hoje aí está cheio de coisa no ar, né, isso aí nos protege um pouco, né.